Música Bem vindos ao albergue, eu sou a Lidy, eu sou a Edilane e esse é o albergue no teatro E hoje nós vamos falar sobre o musical Mágico de Oz Música Mágico de Oz é uma obra escrita há mais de 100 anos Chega em São Paulo agora com uma super produção cheia de efeitos especiais O clássico de maior sucesso do mundo vem adaptado agora com assuntos super relevantes Além da mensagem que a própria peça traz, agora essa versão está incluindo assuntos como preconceito e diversidade Mas de uma forma muito leve e divertida O Mágico de Oz é o clássico que todos nós conhecemos e amamos Vez por outra aparece uma produção nova e essa é realmente inovadora São mais de 40 cenários diferentes intercalando ali É uma entrada e saída de cenário que você fica surpreendida mesmo Tudo acontece de uma forma que parece que você está vivenciando tudo Inclusive, sem dar spoiler porque é uma história conhecida Inclusive o ciclone que leva Dorothy em sua casa até a cidade de Oz é magnífico Porque você vê ali a casa voando, gente É um negócio assim que mexe muito com a nossa imaginação É um musical para toda a família Então se você tem criança pequena, criança mais velha ou você mesmo com certeza você vai se divertir nessa peça E que é interessantíssimo, porque você percebe o quanto a peça, que é um infantil, está arrebatando todo mundo É quando as crianças ficam em silêncio absoluto Ali entretidas, olhando o que está acontecendo, super na vibe É maravilhoso E a peça tem o desafio de trazer Daniela e Vinicius para o espetáculo como bruxa Sim, você nunca imaginou Daniela e Vinicius fazendo esse tipo de personagem Mas ela consegue fazer com maestria E ela além de ser assustadora, ela é muito divertida Ela tem um jeito assim que nos encanta e nos traz realmente para ver a raça, a bruxa Um negócio assim que eu adorei As crianças vão lá, interagem e ficam falando Não, não quero você Ela fica chamando, vamos comigo fazer maldades e tal E ela fala, eles, não, você vai Então ela atinge o objetivo de ser uma boa vilã E o elenco é feito majoritariamente por pessoas mais jovens E outra inovação que a peça traz é a Dorothy Negra Que é feita pela Duda Pimenta Que é uma atriz magnífica, que nos abraça Que dá vontade de seguir com ela pela estrada de tijolinhos amarelos A peça conta com vários efeitos especiais Vários É faísca que sai de varinha É bruxa que queima a vassoura É a casa que roda no ciclone É um monte de projeção Gente, é assim alucinante Porque muita coisa acontece ao mesmo tempo A minha personagem favorita é a Glinda Não é de hoje E ainda feita pela Sienna Belly Que ficou a coisa mais maravilhosa Fofinha, a coisa mais primorosa É realmente a Glinda ali Muito linda Além da voz Ai, eu amei tanto a voz da Sienna A coisa mais rica do mundo É a minha personagem favorita E olha, tô apaixonada Além do impacto da entrada dela Porque ela entra em um cenário, gente Belíssimo Que é digno de uma rainha A história é sobre Dorothy Que ela está na sua casa E de repente a casa abona um ciclone E ela chega em Oz Só que ela quer voltar pra casa dela Ela tenta falar com a bruxa boa Pra ajudar Mas ela diz que somente o mágico de Oz Pode ajudá-la E nisso ela vai encontrando pessoas Que tem umas necessidades Por exemplo, o leão Que precisa de coragem O espantalho Que precisa de cérebro O homem de lata Que precisa de um coração E todos eles vão juntos Em busca do seu objetivo O espantalho Interpretado pelo Ivan Parente O leão pelo Maurício Xavier E o homem de lata Pelo Vinicius Loyola Todos eles são maravilhosos em cena Eles realmente fazem a gente Desejar junto com eles Sonhar junto com eles A conquista dos seus objetivos Além da peça ser esse clássico Que é muito conhecido Muito fofinho Ela é bastante engraçada E divertida também Várias vezes Não só as crianças morrem de rir Nós também nos deparamos Imersos a essa história Que nos guia Por caminhos totalmente mágicos Além disso A peça traz Críticas atuais Então ela traz Com um tom de humor Críticas super interessantes Então é isso pessoal Obrigada por ter assistido A gente até aqui Se inscrevam no nosso canal Curta o vídeo E compartilha pra todo mundo E também tem nossas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram TikTok Tutarrobargo72 Como a gente sempre fala por aqui Valdeatro Tchau O mais do mundo te esperar E o mundo é que abre Nós queres O mais do mundo te esperar